Nossa, o Cuscius deve tá cansado do caralho. Vamo embora, mas vamo embora. Esse aqui, uma vez ó, a gente já tá gravando a mão que já pega a sua reação. Uma vez se trombou na Age Campinas, acho. Chorou pra caralho. Mas ele falou, mas ele não tem essa foto aí. Eu quero ver essa porra. Ele tem a bigão, velho. Ele não tem? Tem, ele tá mentindo. Não, o Minecraft de hoje? O Minecraft de hoje. Não, não é só lá. Cara, isso parece o Rust, velho. É o bicho. 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 Caralho, bingoso. Não, agora vai pegar mais um chute. Caralho, bingo. Como é que vai ser hoje, caralho? Então, moleque, cara, é desafio do travessão, velho. Fez rodada de três chutes. Tamo aqui com o rei do travessão. Bermuda da Ciclone tem que ter rei. Lá vem o Chaves, 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 Chaves. O enquadro pode ir pra que vai render. Corre, caralho. Corre, oi, oi, oi. Ai, 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 ai. O que eu... Pá, não sei essa. Tem, é... Absorbente masculino. Tem mesmo, tem mesmo? Não, não, não tô falando sangra não. Porque falaram que quando sangra assim embaixo é coisa de útero, né? Não, útero. É seus puto! Ha, 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 ha. O que que ia ser? Então é isso. Vamos pro vídeo. Oi? E o Moreno... Ninguém falou do Moreno. O rei da reação. E aí, galerinha, beleza com o Moreno mais uma vez? E aí, galerinha, beleza com o Moreno mais uma vez? Vocês devem estar achando estranho eu estar gravando um react pros melhores momentos do jogo. Mano, eu nunca tinha visto esse vídeo inteiro desse lado com a cachoeira. Lançamento do William. Ó, 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 ó. Olha esse lançamento, que coisa maravilhosa. Esse lançamento é maravilhoso. Esse lançamento é maravilhoso. Ele sempre tá reagindo ali. Se alguém nem se assaltar, você reage? Não, é melhor não, senão vou morrer, né, viado? É isso aí. Tem que não reagir. Olha aí. Fiquem longe das reações aos saltos, viu, crianças? Já? É importante pra não morrer. Três chutes cada. É nóis. Vamos só. Vamos. Vai lá. Você começa? Eu? King do Travessão começa. Vai daqui? É daqui, viado. Não, é longe, né, tio? Porra. Aqui eu acho o palo. Ih, ih, ih. Ui. Ui. Caralho, se fosse já eu ia falar, não, mentira. Pode ir? Pode ir, vai. Ui. 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 Não, essa foi, foi menos, foi menos. Agora é aquela, hein. Agora é a máscara. Agora é a máscara. Ui. 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 Vai, moreno. Canhoto. Vai de letra. Vai. Ui. Quase. Não foi, não foi ruim, não. Foi ruim. Se eu for tentar de chapa, a bola nem chega lá. Vai ter que ser de picão mesmo. Vai, moreno. Ui. Ui. eu fui ruim. Mano, Murilo, você não bate mal. Eu falei, cara. Você não vai lá para baixo aqui? Eu bato bem, cara. Só não jogo faz muito tempo. Só não jogo há muito tempo, mas a técnica ainda está aqui nessa perninha garota. Agora você acerto. Agora você acerta. Você acerta. Eu sei que você acerta. Acertou. Confio em você. Nossa! Matou moleque. Olha o domínio do humano. Vai, eu vou, eu vou. Rapaziada, vambora, vambora. Jesus! Nossa senhora! Roberto Carlos? Que porra é essa? Não, mas tudo tem que ser assim. Colocadinha é mais difícil. E pior que vai mesmo, hein? Vai, eu, mano. A parada. Agora vai. Agora vai lá em cima, lá na janela. Tô triste agora. Agora bateu a B. Fez do crush, molecada. Fez do bozo, bingo. Mas bingo. Bingo de clown. Vai, bingo. Ticaplau, ticapli. Vai, ticaplau, ticapli, vai. Ticaplim! Nossa senhora! Ai, tacou o bagulho longe. Não, tem que dar um pau. Tem que me dar um pau. Comigo é assim. O cara é Deus mesmo. Mostra no meio do cotovelo. Não te cravo. Vai. Manda aquela munição, né? Aquela curva, aquela curva. Ai, nossa senhora! Mais forte, mais forte, mais forte. Vai, vai, vai. Misericórdia. O que é isso? Vai. Mano, ele parece um árabe. Alguém reparou que ele parece um árabe? Você é filho de árabe? O nome dele é Arida, velho. Você é árabe mesmo? Caralho, dá pra viver no nariz, mano. Árabe tem os narizes. mesmo o cara gasta tem que gastar olha lá ta tiração ninguém vai acertar eu vou acertar em agora lá vai longe nossa não descalço não que vai machucar põe esse boné da sorte esse é o boné da sorte é mesmo? põe ele já era põe olha os poderes assim ticos agora vai, o boné da sorte ele vai ganhar a primeira rodada na real essa era do azar foi mal acertar não deixa feio eu tô achando que o senhor vai acertar os 30 nada carai mano, mirou no moreno nossa senhora cabe não, não conta já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela cara, você é muito ruim velho vai dirigindo meu carro eu vou a praia dirigindo meu carro final vermelho parou oi 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 A gente cai muito baixo. Ela cai muito baixo. Ela vem do lado atravessando. Cozzi, cozzi. Eu acho que foi, hein. Vai, Július. Eu acho que foi, hein. Vai, Július. Vai, Július. Vai, Július. Eu acho que foi, hein. Vai, Július. Vai, Július. Eu acho que foi, hein. Vai, Július. Vai, Július. Vai, Július. Vai, Július. Eu sou o Drana Tadali. Eu sou de você. Vai, Július. Veja, Július. Vem. Vem. Vai, Július. Na furquinha, garoto! Ei, 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 ei! Quase jogou a bola, fiado! Coisa linda de Deus, que isso! Eu achei que ia ficar espetado ali, ó! Ah, porra! Que isso, hum? Vai, Moreno! Quero ver se fazer melhor que isso agora! Lá vai, Moreno! Dá batida! Foi também! Eu achei que era uma furquinha! Nossa, se pega na furquinha também, velho, que é magia do clube da dele. Vai dar, vai dar, agora vai. Vai dar bom, vai dar bom. Acertou, pode comemorar. Deu bom. Um rolaço, um rolaço. Falei, rapaz, da finalização aqui. Moreno. Só não tô acertando a fraca, mano. Vem agora, Moreno. Foi. Nossa. Se vai pro gol. Foi na altura, foi na altura. Foi na altura. Mano, se vai pro gol é dele, velho. Vai pegar um barco. Isso viu? Vai pronto. Tá bom, galera? Jibradores. Vamos lá, estamos juntos. Ah, você vai acertar agora? Não, eu não vou acertar. Não, então acerta, cuzão. Você deu um oi, você vai acertar. Vai lá, vai. Lá vai pronto. É uma chance ou ela vai te debulhar de cascudo. Se eu errar, todo mundo pode... Montinho, montinho. Montinho, montinho. Vamos. Gente, fechou. Vai. Não, você vai acertar, confio em você. Eu também confio. Acertou, irmão. Foi. Mano, eu amo vocês. Vamos lá. O Luca já tá mais pra lá. Caralho. Caralho. Cara, é um chute essa porra. A gente tá aqui com 10 minutos, tio. 10 minutos. Ai, eu quero acertar. Ô, na moral, qual é o nome do canal? Minha burra. Mas não é. Galera da Linha burra. Não. Galera não. Vindam lá a galera da Linha. Se inscreva no canal, deixa o like. É importante, é legal. Vai ter mais vídeos como esse. Então se inscreve, cara. É. É isso aí. Me deram uma cerveja agora. Vai. Vai. Vamos coci. Tá, beleza. Valeu pela participação. Amo vocês, viu? Valeu aí. Parabéns, Pronto. Dibradores. Dibradores. Amo o caralho. Nem conheço o pessoal. Licença. Toda. O que é que você fez? Tá longe, hein? Tá longe. Ó, Igor. Ó o Muca, ó o Muca. Vamos ver. Lá vai, Muca. Igão, ensina pra ele chutando e acertando. Ensina chutando. Vai, Igão. Ó lá. Vou tentar. Mas na moral, eu queria dizer um bagulho. O Igão tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Normalmente quando você chuta a bola não sobe. O problema é que tem um velho. Eu não sou nenhum profissional, mas tem que bater assim. Vai, Igão. Um. Vai, bate e acerta. Achei que ia bater, mano. Mostra pra ele. 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 Mas subiu. Essa é a ideia. É que o meu pé de pedreiro. Qualquer toque que eu dou na bola, ela vai lá na cara do cara. Não sobe na galera. Super. É isso aí, velho. O símbolo, o símbolo, o símbolo. O símbolo. O símbolo. Boa. Que legal. Patrocínio, né? I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Se eu acertar, mano, eu vou te banhar do serviço. Nossa senhora do céu. Parece que eu fazendo os bagulhos. Que legal. Mas chama meu filho, não é possível? Você tem quantos anos? Eu tenho 12 e 9. Eu tenho 13. 12 e 9. Ó o Mugamu. Ó o Mugamu. Sua mãe foi sequestrada. Nossa. O ladrão falou. Pra eu livrar ela, só se aceitar o travessão. Ai meu Deus. Então para, acerta o travessão. É a mãe dele em jogo. O cara tem fobia de chinelo. Vai. Caralho. Sua mãe já era. Você não gosta da sua mãe, Mugamu? Vai. O ladrão falou. 3 chances. E fala pra chutar no travessão. Lá vai, Mugamu. Unha. Ai. Uuuuh. Mira mais no meio. Vai. Mano. Sua mãe já tá com a ponta da foca na garganta. Ô mãe. Eu tô chegando. Lá vai. Vai salvar sua mãe. Tô sentindo. Ai. Uuuuh. Que marinho, mano. Não. O ladrão achou tão bonito que ele deu outra chance. Eu não sei se era sua. Deixa eu tomar no banho de roupa. Eu dou uma lambida de 10 segundos na porra desse chão. Ai que cê foda, Moreno. Nossa. Nossa. Não tô, Moreno. E depois eu vou reagir. Não acerta então. Reagindo ao assalto. Por que cê não faz isso? Reagindo ao assalto. Aquela música da Xuxa. Reagindo ao assalto. Viu pra escola e reagiu ao assalto. Ai. Massa. Ô. Você pegou esse monte. Eu te falei? É isso, carai. Sou seu treinador e sou seu pote. Ei. Eu vou salvar sua mãe. Parou de gravar? Eu vou salvar sua mãe. Eu vou salvar a mãe do Mugamu. Eu já savi a mãe do Mugamu. Eu já savi a mãe dele uma vez. Eu vou salvar a mãe dele. Tá bem, mano? Caralho. Quase pegou a minha mãe. Ô, Moreno. Ele tá bem de virar. Vai que eu tinha que salvar a mãe dele. Pô, você tem que dar uns olhês. Isso é legal, cara. Eu desacreditei. Eu desacreditei que o seu monte em 14 anos. Já vai com o Silo. Já vai com o Silo. Já vai com o Silo. Bateu. Ai. Ai. Calma. Calma. Calma com ele, mano. Que isso. Da sua família, da minha família, caralho. Por isso que você é meu amigo, velho. É isso aí. Me ajuda. Eu também, velho. Mano, eu vou lá com a sua mãe também, velho. Obrigado. Não, a minha mãe tá sequestrando a minha mãe. Hã? Não. Não. Sua mãe sequestrou a mãe dele. Não, era de novembro. A sua mãe sequestrou a sua pistoleira, minha mãe. Obrigado, cara. Vou até tirar uma cerveja. Quem vai buscar lá? O meu, você viu o que o cara que tava gravando falou, velho? Ah, hum. Oh, você viu o que o cara falou, velho? Quando o pessoal chegou? Não, você ia falar? É. Oxi! Oxi! Tomou sem ar aqui. Tomou sem ar do lado. Ih, olha os caras... Vai lá, vai lá, termina, tá acabando. Viu, calma aí. Ninguém ganhou, ninguém fez nada, só eu ganhei. Minha mãe foi salva, minha mãe foi salva. Obrigado. Pede like aí. Deixa o like. Viu, fala pro... Pessoal, meta de like, 30 likes no vídeo. 30 likes, 30 likes. É muito, mano. Galera, a meta de like, 30 likes no vídeo. Se você gostou, é like, like, like. Todo mundo dá um like, quer ver? Você já sabe o que fazer. Mano, é nóis. Aê, parabéns. De graça. Os caras do nada judiou do menino. Nossa. Olha aí, cara. Não, mano. Não deu o melhor sentido. Acabou, deixa o like, se inscreve aí no canal. É um desafio da travessão. Ninguém ganhou, não aconteceu nada, eu vou acertar de novo. Não vai, nem fudendo, não vem. Tica play. Ah. Pina, se você for na cabeça do canal, muito suave, muito, 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 muito suave. Chorando é uma coisinha. Aí você foi abraçar ali na grade e tal. Eu também. Ele tá muito esmoolado. Quem que era esse cara? Muito esmoolado, suado, mano. Ô, Igão, Igão. Quem que era esse cara? Ele é raro, pio. Olha o tamanho da galera. Mas o nariz é grande e torto, viado. Que dó, mano. Ô, vai acima da zona. Olha a perna dele. Olha a perna dele, mal tortona. Isso aí tá gordo, igão. Ihhh. A geral aqui atrás. Tá filmando. Ah, caralho. Ae, caralho. Eee. Que bobeira. E aí, tio? E aí, tio? E aí, tio? E aí, gás, se dá suspeito aí que a gente mata. Vai ser feriado agora. E aí? Reagindo ao assalto. Reagindo ao assalto, filho. Vamos pela chute. Dois anos. Vai. Falando sério agora, vamos fazer isso aí. Deu. Tem. Já foi, Muca. Fala só aí. E aí, caralho. Beleza? Tô morando mais uma vez. E hoje, vamos assistir mais um novo vídeo do canal. O canal já deu um vídeo com sempre. Então, só mais uma lembra do vídeo. Então, um, dois, três. Oh, ia. Bravo, brabo. Todo isso no fôlego só. Um viado, gente. E aí? Mais um vídeo. No. E aí? Tchau.